Olá pra você que tá me assistindo, hoje vamos seguir mais um present de pedidos onde vocês deixam aqui nos comentários os pedidos de vocês e eu tento reproduzir um present que vocês querem e dessa vez a gente vai fazer um present por do sol que eu estou simplesmente apaixonada, eu gostei muito e ele é bem fácil, bem simples de fazer e vocês vão gostar bastante do resultado eu não estou falando aqui as pessoas que estão pedindo, mas eu sei quem é você não se preocupe, é pra ficar mais um vídeo mais direto mesmo lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, estamos fazendo vídeo todos os dias aqui assim você não perde nenhuma novidade e se vocês querem que eu traga mais pedidos de vocês, deixe o like e comentário aqui embaixo do que vocês querem que eu traga e vamos começar e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E gostei bastante do resultado. Lembrando que estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Então se inscreva para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.